Fala pessoal, sejam bem-vindos aí ao meu canal Mundo Digital e você que está assistindo pelo CCR Artesanato também seja bem-vindo que eu tenho os dois canais Então vamos embora, a dica de hoje é uma dica supimpa para vocês galera Eu, para quem me conhece sabe que eu não gosto de postar nada pelo celular Porque eu acho que dá muito trabalho, eu não gosto Então eu sempre procuro uns atalhos aí, né? Para a gente poder estar fazendo Então a dica de hoje vai ser como postar no IGTV pelo celular, ok? Então o que você vai fazer? Primeiro lugar, você vai baixar aí o aplicativo do IGTV no seu celular Você vai baixar ele porque quando você baixar você consegue vincular os seus vídeos lá no Instagram, ok? Então primeiro lugar, vai lá na Play Store, baixa lá o IGTV Instagram Depois que você baixar aí sim, aí você volta aqui e vamos lá Nós vamos começar aqui primeiro pelo IGTV Então você vai entrar no seu Instagram Eu já estou aqui na minha página, ok? Então agora você vai entrar no seu perfil Então você vai vir aqui nessa fotinho aqui no canto direito em cima Vai clicar em perfil E ele vai entrar aí na sua página de perfil Certo? Esperar carregar aqui que... O processo é um pouquinho lento, sabe? Uns 500 pessoas usando o mesmo Wi-Fi, mas beleza Agora entrou, vamos lá Aí a gente está aqui na nossa página inicial Então tem aqui essa minha página Tem até um videozinho aqui já, tá vendo? Esse meu videozinho Aqui é o seguinte Essa minha página Ela mexe tanto com pintura em tecido Como com cortes de halter CNC e laser Então se você entrar, visitar o meu perfil aqui Fica à vontade, tá pessoal? Você vai ver que aqui pra cima Tem alguns trabalhos de CNC, né? Que eu faço Que é uma máquina que corta madeira Mais pra baixo tem a máquina Alguns trabalhinhos de gravação Que já é... Tem uns videozinhos aqui, ó Se você não sabe o que é CNC Tem uns videozinhos aqui E mais lá pra baixo tem alguns trabalhos com gravação E lá no final Aqui já é com gravação, tá vendo? Gravação a laser Tem uns luminários aí que eu faço Lá pro final, lá no comecinho Já tem minhas pinturas, tá vendo? E essas pinturas aqui Essas fotos que estão aqui 90% delas 90 não, vamos falar 80 80% dos vídeos Dessas fotos Tem vídeo lá no meu canal do YouTube Tá? Então você acha Chinelinho tem lá Essa... Essa aqui Essa não tem Mas esses dois aqui tem Essa suculenta Só você ir lá Esse aqui também tem Esse tem também Esse também O sorvete também tem Tem bastante coisa legal lá Então é só você ir lá Então vamos ao que interessa Vamos direto ao assunto Sem enrolação Você vai fazer o que? Você vai entrar aqui, ó Tem aqui publicações IGTV Salvos e marcados Você vai aqui, ó Na televisãozinha Tá vendo? IGTV Quando aparecer Isso aqui Você vai vir nesse botão azul Carregar Desculpa o barulho aí, gente Mas ele tá montando Outro CNC Aí você vai fazer o que? Você vai clicar aqui No botãozinho Editar Quando você clicar Nesse botãozinho Editar Ele vai abrir A sua pasta aí Pra você poder Enviar suas fotos, né? Os seus O desenho Que você quiser Colocar aqui E se você Clicar aqui também Ou você pode Arrastar Ou você pode Escolher um vídeo Eu não vou clicar Porque senão ele vai começar A carregar, né? Mas você poderia Escolher uma foto E passar pra lá Então quando você clicar aqui Você pode escolher o arquivo E editar a mesma coisa Você vai escolher o arquivo Você digita o título Que você quer Põe a descrição Eu gosto de Selecionar aqui Publicar uma prévia Que é pra ir pros stories E pro feed Né? Deixo aqui selecionado Que essa aqui é a minha página Do Do Instagram, né? Que é a CCR Artesanato E publicar Ele vai carregar o vídeo Quando terminar de carregar Aí você vai conseguir Ver ele aqui Nas suas Publicações Então já tem aqui Um videozinho, ó Que eu tinha baixado, né? Isso aqui é aqui, ó Como pintar estêncil Estêncil Crisântimo, né? Então é uma aulinha Aqui no Instagram Ele tem um Um pedacinho E lá no meu canal Do YouTube Se você abrir Ah, uma dica legal, tá? Se você abrir o Instagram Pelo PC Pelo computador Você tá vendo Que isso aqui é um link, né? Eu coloquei esse link Na descrição Quando eu fui lá publicar Eu coloquei esse link Na descrição Porém Quando você abre Pelo celular Você não pode Clicar no link Mas se você Abrir pelo PC Aí você só clicar Que você consegue visualizar Então ele já vai direto Pro vídeo Tá vendo? Vem pro meu canal aqui Boa tarde Aí aqui tá o vídeo completo Então Pelo PC Você consegue abrir o link Agora pelo celular Você não consegue abrir o link Ok? Vou voltar aqui Aqui já é um outro Videozinho também, né? Que eu tenho Da A minha máquina laser Cortando Um quadrinho aqui E aí é isso Pessoal No meu canal Tanto no meu canal Do YouTube Quanto na minha página Do Do Instagram É aquilo que eu falei Ele tem Produtos de CNC E os meus vídeos Passo a passo De pintura Então você não se assuste Que é meio bagunçadinho Mesmo Lá no YouTube Vai ser um pouco Mais bagunçado ainda Porque vai ter Vídeo Com tutoriais De marketing digital Mas aí você absorve Aquilo que serve Pra você E você vê Então se você gostou Desse vídeo Pessoal Se inscreve aí No canal Pra você não ficar de fora Clica no sininho Pra toda vez que eu postar Um vídeo novo Chegar aí pra você Que foi postado Um vídeo novo No domingo Dia 30 Já tem vídeo novo De pintura Em tecido Então Pra minhas amigas aí Pros meninos Pras meninas que seguem Com pintura No dia 30 Agora do 1 de 2021 Já vai ter vídeo novo De pintura Deixa o seu like E comenta aqui embaixo Se você quiser Alguma dica também Pra Instagram Que você tá aí perdido Você não sabe como fazer Deixa aí ó No comentário aí Que eu vou ler Com todo carinho E vou tá respondendo Pra vocês Beleza? Então um abração Fiquem com Deus pessoal